Olá, bem-vindo ao Som da Ciência, o podcast da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. Eu sou Janis Rocha, jornalista da SBPC. Uma verdadeira revolução na educação e na pesquisa científica. É assim que o professor Glauco Arbix define a recente popularização da inteligência artificial com o chat GPT, o BARD, o Midjourney e outros sistemas lançados comercialmente desde novembro do ano passado. Nós chamamos o professor Arbix para uma entrevista porque inteligência artificial é o assunto de capa da nova edição do Jornal da Ciência Especial, uma publicação periódica da SBPC. Sociólogo, professor da Universidade de São Paulo, doutor pelo MIT dos Estados Unidos, Glauco Arbix é uma referência nessa área. Ele é um dos coordenadores do C4AI, um centro de pesquisa para inteligência artificial avançada ligada à USP. E nessa entrevista ele faz não apenas um diagnóstico, mas dá sugestões de como professores, estudantes e pesquisadores podem se aproveitar melhor das novas ferramentas tecnológicas. Sem mais delongas, vamos direto para a entrevista. Professor, como o senhor vê a recente popularização da inteligência artificial? O lançamento do chat GPT, do ponto de vista científico, não foi grande novidade, porque os sistemas que são chamados de grandes modelos de linguagem já existiam antes. Apesar de não ter novidade, não ser uma novidade para a ciência, ela foi uma novidade muito grande para as pessoas, para as sociedades, porque, pela primeira vez, a inteligência artificial chegou na ponta, ou seja, chegou, ela se tornou acessível para milhões de pessoas de uma maneira muito simplificada, como se fosse um site de busca. Em segundo lugar, a capacidade do chat GPT, que isso é típico da tecnologia transform, de gerar, generativa, ela gera textos, no caso. Assim, depois evoluiu, ela gera imagens, faz uma série de outras atividades, áudio. O senhor apontou aspectos muito positivos da tecnologia e os pontos negativos. Esse, no primeiro momento, quando ela passou a gerar textos, e ela falava sobre qualquer assunto, porque, basicamente, você sabe que a inteligência artificial é um grande sistema devorador de dados. E os dados pré-treinados do chat GPT eram os dados, basicamente, na internet, e são dados gigantescos, bancos de dados enormes, além dos vários arquivos e bibliotecas que eles utilizaram, que se somaram aos dados da internet. E, como a gente sabe, a internet fala de qualquer coisa, para o bem e para o mal. Fala de assuntos com propriedade, e uma grande parte de assuntos sem nenhuma propriedade. Como o senhor explicou, a inteligência artificial não é novidade. Mas, em que momento ela passa a fazer parte do dia a dia? A partir de 2012, quando as metodologias e as tecnologias de machine learning, de aprendizagem de máquina, que depois evoluíram para deep learning, aprendizagem profunda, quando elas começam a se popularizar, ou seja, quando elas atingem o mercado, é que começa a ter um reconhecimento muito forte das virtudes da inteligência artificial, que, efetivamente, mostra resultados. Mostra resultados na gestão das empresas, mostra resultados na pesquisa científica. Então, você vai lá no Netflix, ele sugere filmes para você, vídeos. Você vai na Amazon, ela sugere eletrodomésticos, ou então livros. O resultado positivo, do ponto de vista de suscitar meios de comercialização, e de oferir lucros com a própria inteligência artificial, é que está na base da explosão da machine learning, que, praticamente, a machine learning se tornou sinônimo de inteligência artificial. Qual o impacto da inteligência artificial na educação? A facilidade de acesso desses sistemas, ela coloca nas mãos dos nossos alunos e alunas uma realidade completamente diferente. se enganam os professores que acham que a introdução das tecnologias ligadas aos grandes modelos de linguagem vai ser lenta, já está acelerada, já penetrou nas escolas, as universidades que fazem uso. Eu acabei de fazer correção das minhas provas e dos meus trabalhos finais do meu curso, aqui é um curso de graduação, aqui na USP, que eu estou dando, e você tem um número de mais de 20% de trabalhos declarados que usaram o CHED-GPT. Eu não estou falando daqueles que não declararam, certo? Por quê? Porque esse hábito, ou a virtude, vamos chamar assim, da transparência, ainda não está completamente disseminado. Então, um dos pontos essenciais é exatamente a necessidade das universidades, das escolas, educarem seus alunos, educarem seus professores, educarem seus administradores, no sentido de que essa tecnologia, se ela for bem utilizada, ela pode ter um impacto bastante positivo na educação das crianças, dos jovens, e pode ter um resultado bastante positivo para a pesquisa acadêmica, em geral, e pesquisa científica. Agora, se ela não for bem utilizada, ela pode causar prejuízo. Que tipo de prejuízos? O primeiro deles, o mais evidente, é o plágio. Alguém entra lá e pede para o CHED-GPT fazer o trabalho de escola ou desenvolver a atividade que era a lição de casa, será feita não por ele, mas pelo próprio CHED-GPT. Bom, veja, por que isso? Por que isso não é positivo? Porque o CHED-GPT, os grandes modelos de linguagem, eles não foram feitos para falar a verdade ou para falar aquilo que é verídico, do ponto de vista factual. Eles são sistemas feitos para encadear palavras de forma que eles tenham sentido do ponto de vista da língua portuguesa, ou do ponto de vista do inglês, ou do alemão, ou do japonês, certo? Isso significa que ele não tem compromisso com a verdade. Então, os alunos que não tiveram um treinamento adequado, eles podem acreditar que aquilo que o CHED-GPT está falando é aquilo que faz parte da veracidade e daquilo que a ciência comprovou, certo? Com certeza. Agora, e para a pesquisa científica, quais impactos o senhor identifica na adoção da inteligência artificial? Nós estamos vivendo hoje a maior explosão da aplicação de desenvolvimento de inteligência artificial na ciência, na história da ciência. O uso da inteligência artificial, as pesquisas mostram, nós temos pesquisa da União Europeia, do AI Index da Universidade de Stanford, da OCDE, mostram claramente que o uso da inteligência artificial tomou conta de todos os domínios da ciência, todos os domínios, claro, e uns mais, outros menos. Em alguns domínios, como especialmente nas áreas de engenharia, na área de física, matemática, biologia, nas áreas da saúde, em que as ferramentas estão mais desenvolvidas e você trabalha mais com métodos mais quantitativos, a inteligência artificial tem um uso mais avassalador, avassalador, é mais poderoso do que, por exemplo, na área de humanas. Na área de humanidades está muito mais lenta. A inteligência artificial já era utilizada na pesquisa científica, certo? Como o senhor vê que vai caminhar a partir de agora com a popularização dessa ferramenta? Se a gente for olhar a maneira como ela está sendo usada, e se tem pesquisas que mostram isso, veja, nós podemos mapear aquilo que entra, aquilo que sai da nossa pesquisa, nós podemos encontrar dados precisos para aquilo que eu posso fazer. Nós podemos trabalhar, por exemplo, aumentar a resolução da realidade, facilitando a pesquisa. É típico, por exemplo, quando eu consigo melhorar uma fotografia, a imagem está fora de foco, eu consigo, com a inteligência artificial, melhorar essa fotografia. Mas isso, do ponto de vista da medicina, pode ter um impacto gigantesco, porque eu posso melhorar a qualidade daquilo que eu estou vendo. Então, eu vou encontrar microtumores, eu vou encontrar doenças em estágio que a gente não enxerga sem exatamente a inteligência artificial. Eu posso conseguir otimizar sistemas altamente complexos. Você vai pegar aí toda a área nuclear, na área da física, na área de materiais, a inteligência artificial está permitindo a gente entrar em domínios que a gente não entrava, mesmo na área de medicamentos. Veja, a inteligência artificial foi muito utilizada para otimizar os testes clínicos de vacinas que a gente viu na COVID. E na área de ciências humanas, o que se pode fazer com a inteligência artificial? Na área de humanas, nós vamos ver, por exemplo, toda a parte de revisão de literatura pode ser feita assim em minutos. e pode ser feita de modo muito mais completo do que o que a gente faz. Porque eu posso, via o chat GPT, eu posso entrar nos grandes bancos de dados, posso entrar na Scopus, posso entrar na Web of Science, posso entrar em vários bancos de dados e fazer uma varredura, escanear milhares e milhares de artigos científicos para ter inspiração para aquilo que eu faço, para sugerir hipóteses novas que eu estou pensando, eu não pensei, mas de repente eu vejo que ela gerou, que alguns papers levantaram isso, isso pode me levar a formatar a minha pesquisa nesse mesmo nível, isso pode me levar a formular hipóteses novas. Sua área original é a sociologia. Como essa tecnologia pode impulsionar pesquisas nessa área? Veja, eu aqui no meu departamento de sociologia aqui da USP, a gente vê como é que são feitas as pesquisas quantitativas. Então, a gente sempre trabalha com amostras. Bom, hoje nós temos possibilidade de fazer análise de mercado de trabalho pegando repositórios e dados que têm milhões de usuários. Isso é superimportante. Isso abre a possibilidade da gente desenvolver ciências humanas permanentemente em progresso. E não ciências humanas que tratam, na esmagadora maioria dos casos, mas ciências humanas que tratam do passado. Veja, a sociologia, aquilo que se chama a sociology in the making. Eu estou gerando a sociologia, eu estou fazendo a sociologia em tempo presente. Isso vai exigir o desenvolvimento de habilidades humanas muito novas. A área de humanas já está, é bom que se saiba, viu, Janice? A área de humanas já está colocada num patamar diferente, porque a área de inteligência artificial, a área de estatística, das ciências da computação, que durante décadas se desenvolveram autonomamente, totalmente desvinculadas das áreas de humanidades, hoje, cada vez mais, preciso da área de humanidades. Preciso para entender os impactos do mercado de trabalho, regulamentação, políticas públicas de desenvolvimento. Preciso para discutir todas as questões éticas que estão colocadas, questões de privacidade, impacto que as novas tecnologias geram na democracia. O senhor tem falado que a aplicação da inteligência artificial na educação e na ciência está criando novas profissões e atividades de trabalho em todas as áreas, não apenas de programação. Fale um pouco sobre esse impacto no mercado de trabalho. Exatamente. Veja, você tem hoje uma ocupação nova que se chama eticista. Eticista é alguém que trabalha a ética, dentro das empresas. As empresas estão desesperadas. Por quê? Porque tem leis, a Lei Geral de Proteção de Dados, que exige um determinado comportamento na empresa. Daí a empresa olha, fala, pô, eu tenho 10 mil funcionários, não tem ninguém que entende disso. Um dos profissionais mais bem pagos hoje nos Estados Unidos está sendo um que se chama um engenheiro de prompt. É o engenheiro que é aquele que ensina a empresa a fazer a pergunta certa para ela casar a resposta do Chad GPT com a necessidade dela de vender os seus produtos. Eu estava lendo ontem, isso é uma matéria do New York Times, em que eles estão pagando mais de 300 mil dólares por ano para profissionais desse tipo. As grandes empresas estão procurando. Profissionais que saibam fazer as perguntas certas para essa nova tecnologia. é um profissional que não existe. Sim, mas a expectativa é que, como já vinha acontecendo, a tecnologia elimine mais postos de trabalho do que crie novos. Claro, você pode ter impacto negativo, você pode ter diminuição dos empregos. Essa, aliás, essa é a grande preocupação da inteligência artificial e das ferramentas ligadas aos grandes modelos de linguagem, que dá esse novo estágio da inteligência artificial. É até que ponto eles vão ser grandes destruidores de emprego. Então, aqui, essa é a grande preocupação. Isso preocupa o mundo todo. E os sinais não são positivos. Os sinais são ruins, porque ele, efetivamente, ele desenvolve uma série de atividades que hoje são feitas por humanos. eu não estou falando apenas de atividades rotineiras. Essas, a inteligência artificial já estava substituindo. Eu estou falando de atividades mais qualificadas. Uma parte dos médicos, uma parte dos advogados, uma parte da atividade dos jornalistas, como você, uma parte da atividade dos professores, certo? Os estudos ainda não são conclusivos. A gente tem muito estudo parcial ainda e muito localizado em alguns países e em algumas áreas de pesquisa. Então, é bom deixar o caldo de galinha e a prudência prontos. Nós vamos ter que utilizar a nossa imaginação, a nossa inteligência rapidamente para a gente se prevenir. A inteligência natural, né? A nossa inteligência natural, justamente para a gente se prevenir dos efeitos adversos da inteligência artificial. é isso. Se você quer saber mais sobre inteligência artificial, leia a nova edição do Jornal da Ciência Especial, que traz a visão de especialistas e pesquisadores do uso dessa tecnologia nos campos de saúde, educação e pesquisa científica. Tem um papo exclusivo com a nova coordenadora do Comitê Gestor da Internet, Renata Miele, a primeira mulher a assumir o posto em 28 anos de existência do órgão. Tem ainda um artigo muito interessante sobre o papel das ciências sociais na governança dos algoritmos, assinado por três dos mais importantes pesquisadores brasileiros na área, os professores Virgílio Almeida, Ricardo Fabrino Mendonça e Fernando Filgueiras. E tem muito mais. O Jornal da Ciência Especial está disponível para baixar em PDF gratuitamente no site jornaldaciencia.org.br na aba JC Especial. A SBPC é uma entidade que luta pelo avanço científico e tecnológico e pelo desenvolvimento educacional e cultural do Brasil. Se você partilha desses valores, considere a possibilidade de apoiar a SBPC. Pode ser ficando sócio ou fazendo uma doação. Entre no portal sbpcnet.org.br na aba Fique Sócio e siga as instruções. Por hoje é só. Não perca os próximos episódios do Som da Ciência, que agora vão ao ar de 15 em 15 dias. Você pode também ouvir boletins da SBPC na Rádio Unesp FM. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho